Oi pessoal, estou ligado hoje, estou bem escurão aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira, o mês está acabando, mas os materiais estão apenas começando. Vamos lá. Primeiras questões da lei orgânica para a Câmara Municipal de Juazeiro, Bahia. Muito, muito em breve o material também vai estar pronto. Tá? Então, você que não adquiriu ainda o Regime Interno e a História, não perca tempo. Fala comigo nesse WhatsApp que está na sua tela. Aqui, ó. Esperando por vocês os materiais, tá? Preço e resolve, tá? Eu compro uma taxa realmente muito, muito barata. É de cair o queixo. Então, não perca tempo. Fala comigo. Fala de que os materiais e não fica aí na internet caçando, procurando o que estudar. Tá? Eu já resumi tudo sobre a história. Regime Interno já está aqui pronto para ser colocado em suas mãos. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira questão de hoje. Essa é a primeira ou a segunda aula de orgânica? Acho que é a segunda, né? Não é a primeira, não é a segunda, eu acho. Bem, vamos lá. É muita correria, gente, aqui em casa. Se a gente tem noção, não, tá? É muita correria mesmo. Às vezes nem... Esqueça até de mim mesmo aqui, tá? É da competência comum do município com a união e com o Estado, exceto. Letra A. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Letra B. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras e arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Letra C. Permitir ou fazer uso de bens de seu patrimônio com o meio de propaganda político-partidária. Letra D. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia e à pesquisa e também à inovação. Então, temos quatro itens e um deles está incorreto. É a letra A, B, C ou a letra D. Pause o vídeo, escolha o item e eu voto em 10 segundos. Pessoal, então, o gabarito da questão aqui é a letra C. Isso aqui, pessoal, ela é uma vedação. Isso aí refere ao artigo 12, que fala o seguinte, é vedado ao município, dentre outras, o inciso 4º, que fala que permitir ou fazer uso de bens de seu patrimônio como meio de propaganda político-partidária. Isso aí, pessoal, é uma proibição, tá? Isso aqui é uma proibição, tá, pessoal? Isso aí, pessoal, não é permitido fazer uso de bens de seu patrimônio como meio de propaganda político-partidária, ok? Vamos lá, acho que já clareou, já vou adquirir aqui a luz. Questão número 2, vamos embora. Para a questão, né? É vedado ao município, exceto, letra A, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou de aliança, resolvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, letra B, recusa a fé aos documentos públicos, C, ortogar isenções de tributos ou anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado e reconhecido por lei sob pena de nulidade do ato e a letra D, fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa As atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade Novamente, temos 4 itens, um deles não relaciona-se às vedações ao município, letra A, B, C ou D, eu voto bem rápido Pessoal, eu votei? Gabarito da questão aqui, a letra D Isso aqui, pessoal, ela é uma competência do município Isso aqui é uma competência do município É competência comum do município Com a União e o Estado Fazer, pessoal, cessar no exercício do poder de polícia As atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade Isso aqui não é proibição É sim uma competência, tanto o município, como a União e com o Estado De forma comum Beleza, vamos lá Penúltima questão de hoje Questão gigante Mas vamos à leitura aqui A administração pública municipal de ambos os poderes Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência E também ao seguinte Exceto Letra Garantia da participação dos cidadãos e de suas organizações representativas Na formulação, controle e avaliação de políticas, planos e decisões administrativas Através de conselhos, colegiados, audiências públicas Além dos mecanismos previstos na Constituição Federal e Estadual E nos que a lei determinar Letra B Deixa eu dar um zoom aqui, cadê minha tela Os cargos, empregos e funções públicas São acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei Assim como os estrangeiros na forma da lei C A lei reservará o percentual de 15% dos cargos e empregos públicos Para serem preenchidos por pessoas portadoras de deficiência física E a letra D A investidura em cargo e emprego público Depende de aprovação prévia em concurso público De provas e títulos Ressalvadas As nomeações para cargos em comissão Declarados em lei Delivery, nomeação e exoneração Qual item está errado? Letra A B C O D 10 segundos no máximo Eu retornarei Voltei antes Pois bem pessoal Pausou o vídeo Deu play Marcou o gabarito Se você marcou o gabarito na letra C Você acertou Essa porcentagem aqui está incorreta Não é o que diz na lei O que diz na lei Especialmente no seu artigo 13º Inciso 3º A lei reservará o percentual de 5% dos cargos e empregos Para pessoas portadoras de deficiência Tá? Então será 5% e não 15% 5% Tá pessoal? 5% Tá ok? Então chegamos a nossa última questão de hoje Se gostou do vídeo Deixa o like Comenta e compartilha Isso é muito importante O YouTube está pagando muito pouco Então deixa o like para ajudar o canal Pessoal Vamos embora A administração pública do município de ambos os poderes Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência Marque o item errado Letra A Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais Deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social Dela não podendo constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos Sendo em qualquer das situações especificadas O uso obrigatório do Brasil ou do município conforme determina a lei municipal específica B As reclamações relativas à prestação de serviços municipais serão disciplinadas em leis Se os atos de improbidade administrativa incorporarão Importarão na suspensão dos direitos políticos a perda da função pública A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário Na forma e gradação prevista na legislação federal Sem prejuízo da ação penal cabível Se o município e os prestadores de serviços públicos municipais Responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros Asegurado o direito de regresso contra o responsável Nos casos de dolo ou culpa Letra D É facultada a publicação dos atos administrativos No órgão oficial ou no jornal de circulação local Para que produza seus efeitos regulamentares Qual item? Errado Letra A, B, C ou D Pessoal, o gabarito da questão Eu creio que essa aula aqui Essas questões de aula orgânica Foi nível fácil Porque eu deixei bem tranquilo que isso está errado Para vocês Então espero que todo mundo tenha citado as questões aí Se errou não se preocupe É só um treino aqui Você pode falhar Você pode errar no treino Não tem problema nenhum Quando você erra Você ganha um ponto a mais Porque você não vai errar mais essa questão na sua prova Então fique tranquilo Errar não é pecado Errar não é normal É mais do que normal você errar na questão de treino Beleza? Fique tranquilo Fique na paz Refaça a questão Se você errou Anota o ponto que você errou E faça o destaque aí Porque isso é muito importante Tá pessoal? Na questão falava que era facultado Só que nesse caso aí pessoal Segundo parágrafo sexto É obrigatório A obrigação dos atos administrativos No órgão oficial Ou nos jornais de circulação local Para que produza Seus efeitos regulares Então Eu vou ficando por aqui Turma de Juazeiro Forte abraço a todo mundo Que Deus abençoe Cada um de vocês Vocês aqui do canal Deixa o like Se inscreva no canal Para ajudar o canal a crescer E tamo junto Se Deus quiser Depois de amanhã A gente está de volta Com mais questões da lei orgânica Tchau